Agitação na doença de Alzheimer. Como lidar? Quem convive com uma pessoa com doença de Alzheimer em estado de agitação sabe das enormes dificuldades de conviver e de contornar as mais diversas situações que ocorrem. Agitação é física e ela é psíquica. O estado de agitação psicomotora acontece com muita frequência na fase intermediária da doença de Alzheimer. Neste vídeo vamos falar como se manifesta e vamos dar dica de como lidar com agitação psicomotora na doença de Alzheimer. Em outro vídeo falaremos da agressividade física do paciente com doença de Alzheimer e outras demências. Vamos ao primeiro quadro. Toda vez que falamos em atenção e a cuidados ao paciente com doença de Alzheimer, temos que ter em mente esse triângulo. No vértice superior do triângulo está o paciente. Temos que conhecer a doença, conhecer e estudar o paciente. Cada paciente tem manifestações comuns da doença e manifestações próprias, individuais. O paciente pode flutuar dentro de alterações que são comuns a ele. Por exemplo, uns são mais agitados, outros mais apáticos, depressivos. Alguns podem alternar período de agitação com período de apatia. Mas isto dentro de uma flutuação normal, basal de cada um. O outro vértice do triângulo é o cuidador familiar. O cuidador familiar tem que conhecer a doença. Tem que estudar e conhecer bem a pessoa que ele cuida. Tem que estar preparado, físico e psicologicamente, para situações difíceis. Tem que planejar a melhor estratégia de agir e cuidar. E o mais importante, o cuidador familiar tem que reconhecer o que é normal e o que é anormal. Por exemplo, o seu ente querido fica muito agitado todas as tardes. Mas isso é normal para ele. Numa determinada tarde, a agitação aumentou muito, fora do normal. Ou ocorreu o contrário. Em vez de agitação, o paciente ficou apático. Isso não é normal. O terceiro vértice é o ambiente. Sempre digo que o ambiente é o local onde a vida do paciente e do cuidador acontece. O ambiente pode influenciar no estado clínico e na agitação do paciente. O cuidador deve preparar da melhor forma possível o ambiente. Neste quadro, nós vamos mostrar a agitação quanto ao paciente. O que se deve observar? Como falamos, a agitação é uma manifestação comum na fase intermediária da doença. Na fase inicial, ela se manifesta de maneira mais discreta. Já na fase avançada, o paciente já não tem força e coordenação física. E a agitação manifesta através de choros, gemidos e vidros. Também, a agitação é de uma evolução insidiosa, gradativa. Isto é, começa aos poucos e vai aumentando gradativamente. Um paciente calmo e tranquilo que ficar agitado de repente não é agitação. Poderá ser um quadro de delírio. A agitação é uma manifestação comum, frequente em pacientes com doença de Alzheimer e outras demências. Embora nem todos são agitados. Uns têm agitação leve, outros têm períodos de agitação alternados com o período de apatia. E outros chegam às raias da agressividade física. É extremamente comum a agitação não entardecer. O que nós chamamos de síndrome crepuscular. O paciente começa a deambular, ficar inquieto. Parece que está com medo, com ansiedade, repete muitas palavras e passa a sensação que não está bem. Mas ele não sabe expressar o que sente, fica com medo. Apesar da síndrome crepuscular ser muito comum, tem pacientes que podem desenvolver agitação a qualquer hora do dia. Também, agitação noturna é muito comum. O paciente não dorme, não deixa o cuidador dormir. Deita, levanta, senta, vai ao banheiro, fala, reclama, fica inquieto. É importante frisar. O paciente não entra em agitação porque quer, nem para chamar atenção. Ela faz parte da noite. Esse é um quadro complementar. Como sempre falamos, cada paciente tem o seu normal básico. Ou seja, ele flutua dentro de um quadro de anormalidade que lhe é próprio. A evolução de piora é sempre gradativa. Uma piora bruta tem que se ficar ao tempo. Existem situações que provocam ou pioram agitação. Como dores, nem sempre o paciente com doença de Alzheimer ou outras demências consegue expressar verbalmente que estão sentindo dores. Outra situação, intestino preso. É comum a constipação. Pacientes ficam um dia sem evacuar. Isso dá um desconforto muito grande e pode gerar agitação. Outras, como mudanças de medicamentos. Os pacientes com doenças de Alzheimer e outras demências têm uma dificuldade grande de adaptação a medicamentos. Mesmo os prescritos corretamente e com indicação precisa. Outra situação comum, desidratação. A dificuldade do paciente beber água é enorme. Todos sabem disso. Quando o paciente começa a desidratar, a agitação pode ser um indicativo. Na desidratação mais grave, mais severa, a prostração, o rebaixamento do nível de consciência é mais comum. Infecções. Na mulher é extremamente comum a infecção urinária. Mas também temos as viroses e principalmente pneumonia. No início de qualquer fase do quadro infeccioso, a agitação pode piorar. Outra, mudança de ambiente. O paciente com doença de Alzheimer ou outras demências são sensíveis a quaisquer mudanças no ambiente. Mudanças de casa, alterações simples no ambiente, mudanças de cuidador, gente estranha ou convívio diário, muito barulho, enfim, qualquer mudança. É importante identificar esses fatores, pois eles são tratáveis e o paciente melhor. Voltamos ao quadro anterior. Você, cuidador familiar, tem que ficar atento. O quadro de agitação psicomotora do seu ente querido, apesar de incomodar muito, está dentro de um quadro habitual ou piorou? Se piorou, procure um médico assistente ou um serviço de urgência. Sempre dê preferência, na medida do possível, ao médico assistente. Outra informação importante, medicação para agitação é quando o quadro compromete a segurança do paciente. Medicação pode até melhorar, mas não cura agitação. E adaptação às medicações nem sempre são fáceis. Às vezes tem efeito rebote, o paciente fica ainda mais agitado e às vezes ceda demais. Esse quadro representa o segundo vértice do triângulo, é quanto ao cuidador familiar. Você que é cuidador familiar tem que reconhecer que o quadro de agitação psicomotora faz parte da doença. Não é para chamar a atenção e não é birra com você. O paciente com doença de Alzheimer sempre desenvolve uma certa raiva, uma ira com a pessoa que está ali cuidando dele, nos cuidados diretos do dia a dia. Isso é comum e faz parte das características da doença. Apesar de desenvolver essa raiva pela pessoa que cuida, quem cuida é o porto seguro do paciente. Item segundo, o cuidador familiar tem que estar preparado físico e psiquicamente para ser esse porto seguro do paciente. Apesar de ser maltratado, o cuidador sempre será a referência do paciente. Como falamos, o cuidador familiar tem que saber reconhecer o que faz parte da normalidade e quando o quadro fugir da normalidade buscar ajuda. Por fim, desenvolver estratégia para lidar com as mais diversas situações. No final da apresentação, apresentaremos 15 dicas de como lidar com a agitação. Este quadro representa o terceiro vértice do triângulo. Por incrível que pareça, o ambiente tem uma influência muito grande no quadro clínico do paciente, na sua qualidade de vida e pode piorar a agitação. Mantenha o ambiente o mais habitual e familiar possível. Uma mudança no ambiente poderá alterar o estado do paciente. Com pessoas diferentes na casa, mudança de casa ou no mobiliário da casa. Quanto à segurança, retirar tapetes e objetos que possam possibilitar quedas. É muito comum as quedas durante a agitação, quando o paciente tenha deambulação. Também retirar objetos perigosos da vista do paciente, do alcance, como facas, acesso a tomadas, objetos que podem provocar choque. Também desligar o botijão de gás ou, se não, retirar os botões do fogão. Fechar o portão e esconder a chave para evitar a fuga. Esconder a escada. Eles gostam de escalar, subir a escada para procurar o objeto e cair. Quanto aos estímulos sonoros, evitar sons altos de TVs, de aparelho de som, de rádio e mesmo conversas em tons elevados. O barulho incomoda muito. Quanto aos estímulos luminosos, manter uma luminosidade mínima à noite. Um pequeno abajur, uma luz de corredor acesa. Porque durante a deambulação noturna é que ocorrem as quedas. Evitar também que o paciente fique em ambiente escuro durante o dia. Isso vai facilitar ele dormir de dia, ele cochilar e não terá som na noite e ficará agitado, hiperambulando pela noite. Apresentamos para vocês o que é agitação psicomotora. Suas manifestações, como reconhecê-las. E agora vamos resumir num quadro as crises e estratégias de como lidar com a agitação na doença de Alzheimer. Vamos lá. Primeiro, agitação psicomotora faz parte da doença de Alzheimer e de outras demências. Segundo, é um quadro comum na fase intermediária da doença. Terceira, não se deve confrontar com o paciente. Falar que isso ou aquilo está errado. Quarto, mantenha-se calmo. Fale com a voz mansa e pausada. Não reprima o paciente. Quinto, no estado de agitação, mantenha sempre o paciente dentro do seu campo visual. Não tire o olho dele. Sexto, mantenha a segurança do paciente, a sua e das demais pessoas da casa. Sete, mantenha uma rotina, mas evite exigir do paciente quando ele está agitado. Oitavo, tente distrair o paciente, evocando o passado ou o fato ou situações que ele se lembra e gosta de falar. Nono, quando a agitação for mais física, de deambulação, caminhe, convide ele para caminhar. Caminhe junto com ele dentro da casa, no quintal ou em outro ambiente civil. Décimo, procure programar atividades agradáveis ao paciente naquelas horas de agitação. Décimo primeiro, sem mudar o que é familiar na casa, procure tentar retirar o que for perigoso ao paciente. Objetos cortantes, objetos que causam choque elétrico ou fogo ou que provocam choque ou mesmo objetos contundentes. Décimo segundo, evite estímulos sonoros, muito barulho ou conversas altas. Décimo terceiro, quando sentir que a agitação está colocando em risco a integridade do paciente, a sua ou de outras pessoas, segure forte pelo punho sem machucar ou abrace o paciente. Além de você protegê-lo, é uma sensação de carinho. Décimo quarto, reconheça até que ponto aquela agitação faz parte do habitual do paciente. Tente identificar se houve troca de medicamentos, mudanças abruptas ou se o paciente está apresentando alguns sinais ou sintomas diferentes. Décimo quinto, por fim, procure ajuda do médico como rotina. Também quando identificar sinais e sintomas diferentes ou quando sentir que a agitação está fugindo do seu controle. Se você tem conhecimento sobre o assunto, entre no nosso site guardiãedavida.com.br e compartilhe seus conhecimentos, experiências e estratégias. Também, esse é um trabalho no qual nós tentamos ajudar as pessoas através dessas videoaulas. Por favor, inscreva-se no nosso site. Isso ajudará ele a crescer. Curta, compartilhe nossos vídeos com pessoas que têm alguém na família com doença de Alzheimer. Dessa forma, vamos ajudar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado.